Bem, e agora trago-vos Gisela Serrano, que é processada por difamação. Mas antes, não se esqueçam de meter like, subscrever no canal e ativar as notificações. Gisela Serrano reencontrou-se com Alexandra Ferreira e pegaram-se em direto na TVI. E agora a lavagem de roupa suja continua nas redes sociais. Tudo começou quando Gisela Serrano partilhou uma acusação dirigida à inimiga. Gi, diz a essa menina que venham pagar o que devem ao meu restaurante, citando um seguidor que lhe terá mandado uma mensagem. Alexandra Ferreira reagiu com a ameaça de um processo. Não se esqueçam que a difamação é crime punível por lei se não forem comprobados os factos relatados. Entretanto, Alexandra Ferreira recebeu uma mensagem privada com a seguinte informação. Soube agora do teu estresse com a Gisela. Estou contra ela em tribunal por difamação. E no que depender de mim e do poder da minha família, vou deixá-la de rastos. Processa-a também. Diz então esta seguidora, Alexandra Ferreira, que teve um problema em direto com a Gisela Serrano, usando assim de não pagar o que devem num tal restaurante. É isto. Até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri